Promotores japoneses pediram a um tribunal de Tóquio nesta quarta-feira dois anos de prisão para Greg Kelly. O americano é acusado de colaborar com Carlos Ghosn, ex-presidente da Renault e da Nissan, que é julgado há quase um ano por supostas fraudes financeiras da montadora japonesa. Kelly, de 65 anos, foi detido em novembro de 2018 ao lado do franco brasileiro de origem libanesa. Mas ele ficou na linha de frente da justiça japonesa desde a fuga cinematográfica de Ghosn no fim de 2019 para o Líbano. À época, Ghosn se escondeu em uma caixa de equipamento de áudio para escapar dos controles aeroportuários no Japão. De acordo com a lei japonesa, Kelly enfrenta a possibilidade de ser condenado a 10 anos de prisão por ter ajudado Ghosn a esconder, entre 2010 e 2018 das autoridades que regulamentam a bolsa japonesa, quase 82 milhões de dólares. Quantia que a Nissan previa pagar posteriormente ao executivo franco brasileiro. As alegações finais da defesa estão previstas para 27 de outubro e a sentença pode demorar vários meses para ser divulgada. Assim como Ghosn, Kelly se declara inocente desde o princípio, mas sempre admitiu que examinava a nível interno como aumentar legalmente as remunerações de Ghosn. O americano mora em Tóquio e está em liberdade sob fiança desde o fim de 2018, mas com a proibição de abandonar o território japonês durante o processo penal em curso.